Eu estava lendo na internet que o celular atrapalha demais a comunicação entre as pessoas e, consequentemente, atrapalha nossa vida com Deus. É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do Jocena Veia. Foi feito um estudo pela Universidade de Essex, na Inglaterra, onde foi comprovado que a simples presença do celular numa conversa entre duas pessoas diminui a qualidade da conversa, a empatia, a confiança entre essas duas pessoas. Não precisava de um estudo para isso, né? Uma vez que nós experimentamos isso todos os dias. Um exemplo meu é que muitas vezes eu vou almoçar com o pessoal do trabalho e de cinco pessoas no almoço, quatro estão no celular o tempo todo. Isso é ruim para qualquer tipo de relacionamento. Mas como toda bom questão, a gente não tem que ficar olhando para os outros. A gente tem que analisar a nossa própria vida. A questão aqui é quanto o celular tem te distraído, tem te distanciado da sua vida com Deus, da sua rotina de oração, da sua rotina de leitura da palavra ou de comunhão com os irmãos. Quantas vezes durante a comunhão ou até durante o culto você não está no celular? Isso atrapalha a nossa vida com Deus e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em 2016 foi feito um levantamento de quantas mensagens eram enviadas só via WhatsApp por dia. E esse número era de 42 bilhões de mensagens. O seu celular não tem só WhatsApp, deve ter um monte de outros aplicativos que acabam te distraindo, assim como acontece comigo muitas vezes, da nossa vida com Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é claro que você pode utilizar o seu celular para coisas boas também. Em 2015, 93% da população brasileira já utilizava WhatsApp e é uma ótima maneira de você levar a palavra de Deus para quem está longe. Ou aconselhar alguém que está precisando, ou até mesmo simplesmente ouvir uma pessoa que está num momento de necessidade. Ou seja, você pode utilizar sim o seu celular para o bem. E eu sinceramente espero que você, como cristão, não tenha só no seu celular WhatsApp, Facebook, Tinder e Happen. Eu espero que você tenha aplicativos que te aproximam de Deus. Lá no JCNV a gente tem um post bem legal que fala sobre bíblias para celular. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então se você tem uma bíblia no seu celular, você não tem nem desculpa para não ler a palavra de Deus, que antigamente era mais difícil mesmo, tinha que ficar carregando a bíblia para todo lugar. Hoje você tem a bíblia na sua mão. Não tem desculpa para não se conectar com Deus através do seu celular. Mateus 25 conta a história para a gente da Parábola das Dez Virgens, onde cinco eram prudentes e cinco eram insensatas. O que a gente tem que aprender com isso é será que a gente tem sido prudente ou insensato no uso da tecnologia no dia a dia? Será que nós temos utilizado o nosso celular da maneira devida, sendo prudentes, lendo a bíblia através dele, se conectando com outros cristãos, ouvindo uma pregação no YouTube ou assinando um canal legal como o do JCNV? Ou será que nós temos utilizado o nosso celular da maneira errada? Então o segredo no uso da tecnologia é que nós devemos utilizá-la de maneira sábia. Como isso? Utilizando mais o nosso tempo com conexão com Deus do que com distrações. Se você utiliza o seu tempo no celular ou na internet, mais tempo com distrações e menos tempo com Deus, isso é um indício de que você tenha feito isso da maneira errada. Então o meu apelo de hoje para você é para que você reflita sobre esse assunto e quem sabe substitua algumas coisas na sua vida. Substitua algumas distrações online por momentos de conexão com Deus através da palavra, de oração ou até mesmo de um livro cristão. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, isso ajuda muito a gente a ter um pouco mais de relevância no YouTube e essa mensagem ser levada para outras pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com os seus amigos. Deus abençoe a sua vida. Paz. Eu tô... Ai... Nossa, eu quero que sono... Ai... Nossa, não é nem esse energético que vai salvar hoje. Estamos nós aqui hoje, eu, Ricardo, Samuel e a Espinha. Foi feito um... Foi feito uma universidade? Foi feito uma universidade. Foi feito. Foi antes de ser feito um estudo, foi feito a universidade. Mas a grande questão é... De novo, a grande questão, mano. São muitas grandes questões nesse vídeo. Gente, vocês têm que entender que é muita questão muito importante aqui. Ou não. Ou não. Ou não. Ou, né? Não sei. O que eu falei no outro, brother? O que eu falei?